Uma medida tomada pelo governo estadual pretende reduzir em cerca de 40% o volume de precatórios do Estado, ou seja, valores que pessoas físicas ou jurídicas têm a receber do governo após causas ganhas na justiça. Nesta quarta-feira, o governador José Ivo Sartori assinou o decreto que institui o programa Compensa RS, permitindo que débitos inscritos em dívida ativa possam ser compensados com precatórios vencidos. Esse programa tem dois objetivos. O primeiro é reduzir o estoque de precatórios, que é altíssimo. Então nós temos uma expectativa de uma redução significativa. E o outro também é de trazer um aporte financeiro para o Estado do Rio Grande do Sul, porque essa compensação se dará da seguinte maneira. 85% da dívida ativa, do crédito tributário, poderá ser abatido com a integralidade do valor líquido do precatório. E os outros 15% terão que ser aportados em dinheiro pelo contribuinte. Então, ao mesmo tempo em que nós reduzimos o estoque de precatórios, nós também conseguimos reduzir o estoque da dívida ativa e aportar algum recurso financeiro imediatamente para os cofres públicos. Atualmente, a dívida com precatórios no Estado está avaliada em mais de 12 bilhões de reais e precisa ser quitada até 2024. A compensação foi autorizada pela Assembleia Legislativa no final do ano passado. Isso tudo faz parte do modelo de gestão. Não é porque a gente vive num período eleitoral que nós temos que mudar de comportamento. Nós vamos continuar fazendo o mesmo caminho e tomando as atitudes. E se depender de mim, eu vou continuar fazendo propostas para a Assembleia Legislativa. Eu não vou mudar de comportamento. Tem que... O que precisa ser feito, tem que ser feito. E cada atitude é uma atitude. E cada momento é um momento e cada ocasião é uma ocasião. Não é para fazer discurso, é para ter atitude mesmo.